Essa é uma sala que caberia a 800 pessoas, mas a gente não conseguiu tantas pessoas assim. E se alguém puder dar uma contribuição a mais, a gente fica muito agradecido pelo projeto, pela continuação do nosso projeto, que vocês viram aqui que é um trabalho sério. Então, poxa, agradecemos de coração a todos. Se vocês puderem dar alguma contribuição extra, nós agradecemos muito. Obrigada. 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 Essa é a企画, o Música Sem Fronteiras. Prodúcer Rafael Kinojita. O que é isso? 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 É isso? Obrigado por assistir! Eu gostaria de agradecer, pessoal, que ela não aparece muito. Eu gostaria de agradecer, pessoal. Eu gostaria de agradecer aos músicos também que aceitaram o meu convite. Eu gostaria de agradecer, pessoal, que eu gostaria de agradecer aos músicos. Então, ali ela, ela estava vindo ali no canto. É uma verdadeira apoiadora do projeto. Suba aí, beleza. Suba aí. Eu, pessoal, eu particularmente, a minha família, eu, minha esposa e dois filhos e mais um encomendado. Isso é a nossa família, mas a minha família de coração são esses músicos, essas crianças. Tá, pessoal? E nós queremos muito continuar com a música, ter uma geração nova na nossa comunidade. Hoje em dia eles são pequenos, mas eles vão crescer igual eles. O Ricardo Regis também. Hoje ele é um excelente violinista, mas começou com... Lilia Velha Estrelhinha? Pequenininho também. Com certeza ele era criança assim também. E, quem sabe, algum dessas crianças se tornam um grande músico igual os três que vieram lá do Brasil também. Então, pessoal, a gente vamos só se reunir bem rápido aqui pra tirar uma foto e finalizaremos o recerto. Junta, 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 criança, junta, bem rápido. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.